Oi gente, hoje está aqui o final dessa música, eu vou pôr o meu tambalão Quando eu virar vocês vão ver o que eu vou dar com o tambalão Gente, pra quem não sabe, tambalão não é isso Tá, vamos lá, resumir Oi gente, eu estou aqui pra lançar a música, de, pera que eu vou ver o nome De MC, sei lá, MC, esse nome aqui é MC, você sabe o que tá, é MC, olha o nome, alguma coisa assim E agora eu vou lançar essa música, então vamos lá Vamos clicar o volume Um, dois, três, cinco, vamos lá Inscreva-se no canal, deixe seu like se você gostar, vamos lá, vamos lá E aí, quem quer ouvir likes do YouTube, é no, é, é, é nós Pera isso E aí, quem quer ouvir like do YouTube, é, 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 nós Ai, meu Deus Nossa, que delícia Esse vale toma uva Nossa, que delícia Esse vale Tem a doira, morena, branquinha e as ruivas Gente, o que eu não sabe É uma beleza de funk E agora eu vou lançar Deu Ombuda Vamos testar pra vocês verem lá dentro de baixo Espera aí Eu tô testando o lugar aqui Então vai ter que vocês escutarem o som E pra vocês verem aí melhor Só que isso aqui fica melhor pra vocês Eu não sei, eu não sei, gente Qual o lugar eu apoio Aqui, tá bom? Vamos Não, acho que não Vamos lá Agora a próxima Assim, a próxima música é Deu onda Eu sei que essa música Eu acho que já tenho uns dois meses já Mas eu ainda gosto de tudo dela E eu vou dançar ela Então vamos lá Se vocês querem que eu escutarem o mais feliz de funk A meta é 5 likes E põe aí nos comentários As músicas pra dançar Vamos lá Ai, cara Dota de sota Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Essa presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentou no mozão Me deu onda Que vontade de te ver Garota Eu gosto de você fazer o que Vou pra te amar Que vontade de te ver Garota Eu gosto de você fazer o que Vou pra te amar Vou pra te amar Vou pra te amar Vou pra te amar Gente, agora é a explosão Agora é a explosão Tá E aí, chocchi É mais uma do que é vinho Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela, não É muito explosiva Não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai com o bumbum no chão Chão, 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 chão Agora é, gente É a música Que também tá famosa Não sei se tá famosa Mas é a música de MC Kekyll Quem mandou tudo terminar Mas eu quero você, tipo, representar aqui Minha região Então vou cantar Para, 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 para tudo Paraí, paraíso Vou cantar assim Que é de tocha Gente, eu já tive aqui que vou mudar de cenário Porque o meu pai tava lá Mas eu tive que mudar de cenário Então, por favor, me desculpa Mas a gente tá na paralisou Então vamos lá Para, 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 para Mas também vamos aqui Porque eu acho que o saco É muito claro, né Muito pergoso Então, na maioria Tá muito escuro Mas não tá carinho E vamos lá Para, para Para, para Para, para Para, para Então vamos lá Ah, seu sacaninha não é assim não Você vê aí como é que é Um, dois, três, vai E o doce E o doce E o doce Tá pesadão Para, 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 para Tudo para E o doce Gente, então Tchau!